Então, Manor, agora nós só temos mais um obstáculo. Entrar lá. Espera aí, o que temos ali? Saudações, vamos visitar nossa terra natal. Façam uma boa viagem, Sr. Alistair, Sr. Nigel. Tá, nos vemos em 15 dias. Eu acho que nós achamos nosso bilhete de entrada, Sr. Nigel. Saudações pra isso, Sr. Alistair. Olhem pra onde vocês andam. Ah, sangue! Eu acho que eu vou vomitar. Então vomita, senão eu vomito também. Desculpa, gente. O meu nariz sangra quando eu fico assustado. Escuta, a gente precisa de um conselho. Qual é o melhor lugar pra pegar doce por aqui, hein? É, onde é que a gente encontra doces bons? Com certeza não é nesse bairro. Não tem barras de chocolate grandes aqui. Vocês deviam tentar na Avenida Franklin, lá em Royal Woods. Lá é ótimo pra pegar doce e tem um mineral mal-assombrado incrível. Avenida Franklin, né? Nós vamos lá ver. É, eu não posso esperar. Mandou eles pra sua rua? Você teve uma boa ideia? Você também. Nós demos duro pra achar esse bairro. Por que vamos dividir? Exatamente. A doutora Lopes diz que eu preciso pensar mais em mim. Ela vale cada centavo que você paga ela. Seis minutos até o pôr do sol. Irmãos, se reúnam! Tá quase na hora do ritual anual de armadilha versus confeitaria. Mais conhecido como doces e cervejuras. Aqui nós temos 87 tabletes de doce. Dá-me os seus fadigados, os seus podres, os seus doces deliciosos que querem ver pra minha barriga. Hum, patriótico. Mas é impossível de gerar a máxima obtenção de doces. Ah, é? Nós também somos uma sereia e um pirata. E também saleiro e pimenteiro. Assim a gente pode ir em cada casa três vezes. Ou seja, três vezes mais doce. É, eu tenho um conhecimento de multiplicação básica. A estratégia de vocês é fulva, mas a minha é muito superior. Se fantasiar de canguru, eu duvido. Canguru, mas o seu filhotinho. Canguru! Exatamente. Esse fator surpresa vai aumentar muito a minha arrecadação de doces. E a melhor parte é que ela só tem um dente, então eu não tenho que dividir. Para com isso, Lana. Lincoln, Clyde, tem uma aqui fora agora. E eu achei que vocês iam como Wise, astuto e valete caônio. Ah, nós vamos. Nós somos Wise e o valete disfarçados tentando resolver o caso dos doces. Nossa, vocês realmente não querem doce, né?